Tenho, sempre tive e terei sempre profundo respeito pelo Legislativo, pelo Parlamento. Isso não quer dizer que concorde com a postura de alguns, de vários, de muitos, que mesmo estando no governo, os seus partidos participando do governo, tem uma postura aqui de oportunismo, de oportunismo. Partidos de oposição têm o dever, o dever de fazer oposição. Partidos de situação têm o dever de ser situação. Ou então larguem o osso, saiam do governo, vão para a oposição. Isso será mais claro para o povo brasileiro. Eu fui, senhoras e senhores deputados, acusado de mal educado. O ministro da Educação é mal educado. Pois muito bem, eu prefiro ser acusado por ele de mal educado, do que ser como ele, acusado de achar que é o que diz a manchete da Folha de São Paulo.